Agora que você aprendeu o seu primeiro acorde, é hora da mão direita entrar em ação com o ritmo, tá? Então vamos deixar o nosso Ré maior lá montadinho. E a primeira batidinha vai ser simples, é simplesmente pra baixo, tá? Você com seus três dedos, ó, vai passar pelas cordas desse movimento. Tá? O que você precisa treinar é dar uma continuidade a esse ritmo. Lembre-se que no Ré maior não vale você vir com a mão desde lá de cima, porque fica feio tocar aqui no Misão, né? Então precisa mirar a corda certa. Tá? Agora, um segundo ritmo seria você tocar uma vez pra baixo e a outra pra cima, tá? Pra baixo, pra cima. Sendo que pra cima é o polegar que já vai pegar na volta, ó. Tá? Então da mesma forma você vai treinar esse movimento de sobe e desce, até ele ficar assim redondinho. Não vale estar quebrado. Tem que ser uma coisa contínua, dentro do ritmo, tá? Pra isso eu fiz uma musiquinha, onde a gente vai tocar a primeira vez só com esse movimento simples de descer. Tá? Vamos fazer o sobe e desce agora? Vamos lá. Mais uma vez, só descendo. Nosso Ré maior é lá montadinho. Vamos tentar agora, juntinho com a melodia da música, olha só. Como se estivesse cantando. Essa experiência que a gente fez de tocar o ritmo de acordo com a melodia da música, você pode fazer com qualquer outra música. Aliás, já que você sabe o movimento agora, seja inventivo e pode brincar à vontade, fazendo várias variações rítmicas, tá? O que você achar que fica legal na música, acaba ficando legal mesmo. Então, depois que você consegue dar continuidade ao seu ritmo, que ele fica assim certinho, você pode... Inventar à vontade, tá? O importante é não desanimar aqui no começo, até essa mão ter esse movimento bem definido e até o seu acorde sair assim direitinho, tá? Não desanime que você consegue.